Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer a organização do evento, evento super bem organizado, é um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho mais sobre a Rappi e também como a gente entende o que é Growth, porque é sempre um mito, né? Eu abro o meu LinkedIn, é cheio de Growth Hacker, e eu fico imaginando, muitas pessoas vão se perguntar o que é Growth Hacker? Qual é a diferença do marketing tradicional? E é um pouco essa ideia que a gente tem aqui hoje. Então, começando para contextualizar um pouco da agenda que a gente tem, primeiro eu vou explicar um pouco sobre a Rappi, porque não necessariamente todo mundo conheça, pode ter gente de outras cidades do Brasil que a gente ainda não atua. depois eu vou pegar um tempinho para falar um pouco de pedido curioso, para vocês entenderem que a Rappi é um delivery de tudo, tudo mesmo. Depois, Growth Marketing na Rappi, então tentando explicar a diferença entre Marketing e Growth, e como que vocês podem aplicar isso no business de vocês, independentemente de tamanho, tipo, estrutura, enfim. E depois conclusão com as principais mensagens que eu queria passar e transmitir. Contando um pouco mais, hoje a gente vive em cidades onde são megacidades. Então você pega São Paulo, grande São Paulo com 20 milhões de habitantes, trânsito caótico, pessoas trabalhando, pessoas demorando uma hora, uma hora e meia para chegar no trabalho, rotinas frenéticas, falta de tempo, e conveniência é uma necessidade. Ao mesmo tempo, a logística é super ineficiente. A Rappi é uma startup latino-americana, então é sempre bom ter isso no contexto. Então, só para reforçar, logística é super ineficiente, não tem transporte público, trânsito é horrível, é um desastre, rotina frenética das pessoas, todo mundo reclama sempre algo. Ah, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para ver minha família, eu não tenho tempo para falar com a minha mãe, eu não tenho tempo para fazer um esporte, o que as pessoas mais reclamam é falta de tempo. Isso gerou a tempestade perfeita para o e-commerce local crescer e expandir. Não é à toa que vocês, uma plenária de pessoas focadas em e-commerce, sabem muito bem o potencial do Brasil diante de todas essas variáveis que a gente acabou de comentar. E diante de todo esse cenário, a gente falou, cara, por que as pessoas precisam sair de casa para fazer algo que elas não precisariam sair? Por que uma pessoa precisa ir no shopping para fazer uma compra? Por que uma pessoa precisa descer e ir até a pizzaria da esquina para pegar a pizza? Por que uma pessoa precisa ir até o mercado pegar uma puta fila para fazer a compra de mercado? Por quê? Esse foi o grande insight que a gente teve, o grande clique, e aí veio a nossa missão, que é você não precisa mais sair da sua casa, do escritório, para aproveitar o melhor da sua cidade. Para contextualizar um pouco mais o que é a Rappi como um todo, como é a carinha do aplicativo, a gente gosta de se definir como um super app da América Latina. E qual é a diferença de um super app para um delivery? Então, contextualizando um pouco para vocês. Lá atrás, surgiram os primeiros deliveries, que é o delivery de telefone da pizzaria do bairro, que até hoje existe. Depois surge o mercado de delivery especializado. Então, você tinha aplicativos de delivery super nichados. Depois a gente surgiu com a ideia de ser um delivery de tudo. E a gente carregou isso por um tempo, mais ou menos três anos. E a gente entendeu que, cara, o usuário precisa muito mais do que um delivery de tudo. O usuário precisa realmente de um super app que possa ser o seu assistente pessoal para todo e qualquer momento que ele precisa, e não só para uma ocasião de um transporte de produto ou um serviço. Então, hoje, a gente tem supermercado, e a gente tem supermercado 24 barra 7. Então, por exemplo, o Carrefour é um parceiro gigantesco nosso. A gente tem um botão de qualquer coisa onde você pode, literalmente, pedir o que você quiser. A gente tem serviços de conveniência. Então, preciso comprar flor no dia dos namorados. Preciso comprar um gift card porque eu esqueci o presente e estou sem tempo para comprar presente. Enfim, a gente tem farmácia para necessidade, que pode ser desde um remédio ou pode ser também um shampoo. A gente tem tickets e eventos, dependendo do mercado. No Brasil, é o único mercado que a gente tem pet shop desenvolvido, dado que o brasileiro ama pet. E a gente tem, obviamente, restaurante, que é o grande core business. E a gente lançou, super recente isso, HappyPay, que é a primeira carteira transacional digital da América Latina, onde a gente está crescendo muito e apostando. E aí, já antecipando um pouco das perguntas, a grande ideia desse ecossistema, desse super app, é que você possa ter tanto a interação com a Happy no momento em que você está na sua casa, no seu trabalho, ou com seus amigos num happy hour e está faltando cerveja, como também quando você está no restaurante ou no supermercado e precisa pagar via HappyPay, você consegue pagar para o QR Code. Reforçando nossa proposta de valor, então, a gente é um aplicativo de entregas 24 barra 7, a gente nunca desliga, nunca mesmo, literalmente, ano novo, a gente não para. Então, dia 31 de dezembro, faltando 5 minutos para a meia-noite, você lembra, vai faltar gelo para depois a virada, pode pedir que a gente vai lá e vai entregar. A gente é um app para tudo, então, tudo que você precisar, a gente tem que dar um jeito de te entregar. Os melhores preços por política, a gente sempre mantém o mesmo preço da gôndola ou do cardápio, a gente não aplica um sobrepreço no cardápio ou na prateleira e a gente foca muito em parceiro exclusivo. Qual que é? O grande segredo desse mercado é conteúdo exclusivo e conteúdo exclusivo é igual parceiro exclusivo, então, os melhores restaurantes, os melhores mercados, obrigatoriamente, eles têm que estar na Rappi. Se eles não estão, espere, um dia eles estarão. no fim, como que a gente conecta todo mundo? Vim um marketplace de quatro players, então, a gente tem, primeiro, o supermercado, o restaurante, a loja, o varejo tradicional que enfrentava o quê nos nossos mercados? Crise econômica, falta de cliente, fechamento de loja, o modelo de loja física entrando num grande questionamento sobre como funcionar e precisando de um novo pulmão, uma nova alavanca de vendas. Depois, a gente tem nossos usuários que precisam de tempo. Então, usuários sem tempo, mas queriam comprar. As pessoas compram, só que elas não têm tempo para comprar. Então, aí elas encontram na Rappi uma forma de comprar e o melhor, ganhar o tempo. Isso é supervalioso para qualquer indivíduo hoje. Depois, a gente tem várias marcas que compreendem o mercado tradicional de uma forma que muitas vezes você tem um colar, lapso, uma ruptura de como o usuário da Rappi usa. Então, não posso dar um exemplo concreto, mas imagina que você é um player de cosmético e você entende que seu market share, seu produto chefe é o produto batom ABC. E você fala, não, esse é o melhor produto que eu tenho, vou investir todo o meu canhão de marketing nele. E é o produto trending e está viralizando. Quando você vai para dentro da Rappi, que você espera que são usuários que estão formando opinião dado o tipo de aplicativo, o tipo de consumo, muitas vezes o produto que está super vendendo na Rappi é muito diferente do produto que você acreditava para uma leitura tradicional de mercado. Então, a gente é uma super alavanca também para a indústria tradicional. E, por fim, a gente tem nossos Rappi entregadores, que são super importantes para a gente, onde a gente entende que é uma forma de uma renda adicional. Então, existe um pool de pessoas hoje em países como Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, países que a gente atua que estavam sem uma outra oportunidade de fonte de renda e encontram na Rappi uma fonte de renda adicional. Quantas vezes alguém aqui em São Paulo já não viu um entregador com uma bicicleta do Itaú ou uma bicicleta da Yellow e uma bag fazendo entrega? Eu gosto de dizer que isso é quase que o empreendedorismo na sua mais bela essência. A pessoa que muitas vezes não tem acesso a quase nada de oportunidade consegue junto com dois players de tecnologia que estão disruptando o mercado empreender e garantir uma renda adicional para ela. Para dar um pouco mais de contexto como a Rappi entra no dia a dia de cada uma das pessoas então, você acorda chega no escritório acorda, chega em casa abre a geladeira não tem nada. Vai para o escritório que fala não vou tomar café da manhã água. Chega no escritório você pede uma barrinha de cereal ou um snack alguma coisa assim via o que a gente chama de express que é a loja de conveniência. Depois, horário do almoço a gente tem o costume de sair a almoçar mas muitas vezes você está em uma super correria ou em reunião você aproveita e pede um restaurante na Rappi. À tarde você fala putz, esqueci a chave do carro minha namorada minha mãe meu namorado está precisando usar vou mandar um Rappi retirar a chave comigo e entregar para ele. Ou até mesmo preciso ir no cartório deixar um documento ou qualquer coisa super burocrática que você vai levar meia hora para chegar até lá vai pagar um estacionamento vai perder mais meia hora na fila depois meia hora para voltar que é uma super quebra no seu dia pode deixar que a gente faz para você. Depois, lembra que a sua geladeira estava vazia de manhã? Por que não já programar a sua compra de supermercado na Rappi? Você escolhe seus produtos e vai chegar no horário que você pediu no horário que você agendou vai estar lá. À noite, sexta-feira ou quinta ou até mesmo hoje dependendo para quem quiser você vai chegar puta, vamos fazer um happy hour faltou cerveja você pode contar com a gente que a gente consegue entregar para você. Então, o que eu já comentei a gente nasce na Colômbia então a Rappi é uma startup colombiana e a gente vai expandindo rapidamente México, Brasil Argentina, Uruguai e Chile e a gente está abrindo agora a gente acabou de abrir no Peru e a gente está abrindo agora a Costa Rica e a Rappi é por definição a startup de tecnologia da América Latina nosso sonho é ser o maior player digital da América Latina. Para dar um pouco de números para vocês entenderem o tamanho que hoje a gente está a gente já tem no mundo Latam mais de 3 mil funcionários a gente já tem mais de 100 mil entregadores ativos na plataforma então que fazem pelo menos um pedido no mês não é entregador cadastrado porque aí seria muito maior o número a gente tem mais de 80 mil parceiros a gente tem mais de 9.3 milhões de usuários ativos então a gente tem quase que uma São Paulo não grande São Paulo cidade de São Paulo ativo a gente está em mais de 40 cidades e até hoje a gente já levantou com fundos de investimento mais de 1.7 bilhão de dólar investimento sendo a última rodada recentemente com o SoftBank como principal investidor vamos para a parte agora um pouco mais descontraída e depois a gente entra na parte mais técnica falando um pouco de pedidos curiosos a gente já teve vários cases então para dar um pouco de exemplo para vocês uma pessoa em São Paulo comprou vaso de planta e não conseguia descarregar pensando no que vou pedir um rap para me ajudar porque não eles entregam de tudo fazem de tudo ajuda para descarregar seis vasos de planta do caminhão uma pessoa na praia do Rio todo mundo sabe coco na praia tem um sobrepreço que é quase que maior que a inflação da Venezuela a pessoa pegou e aproveitou e falou vou pedir um litro de água de coco aqui a gente não colocou mas a especificação era um litro de água de coco natural na praia no meio da praia para o entregador levar depois em Porto Alegre uma pessoa pega e pede oi vocês podem ir até o Instituto das Artes pegar uma chave com o Gregório e vir até aqui abrir a porta me tranquei no meu apartamento então você se tranca no apartamento e fala ferrou estou sem a chave vai pedir para o cara voltar? não pede para o Rappi ir lá buscar e ele volta em Recife preciso de um acompanhante para exame de endoscopia endoscopia é mandatório você ter um acompanhante e eu conheci essa pessoa pessoalmente não é buchitagem de marketing não eu conheci pessoalmente as pessoas eram os primeiros usuários da Rappi falou cara eu fui a minha mãe estava ocupada eu não queria encher o saco não tenho cônjuge não tenho nenhum parceiro e eu não queria encher o saco de nenhum amigo meu pedi para o Rappi lá me acompanhar falei fica sentadinho aí que a hora que eu sair do exame você está liberado e a gente foi lá e garantiu para ele outra pessoa esse caso emblemático viralizou em redes sociais pediu para o trabalho ser entregue na faculdade e subir para assinar a lista de entrega talvez eu nem deveria ter colocado isso aqui vocês já sabem porquê mas super legal você vê que os estudantes usam a Rappi até para ajudar no que não deviam muitas vezes e por fim no Rio de Janeiro um cara estava fazendo aniversário o amigo não podia ir até lá pediu para a gente para um Rappi entregador e lá dá parabéns tirar uma selfie e mandar para ele então a foto é muito boa que tem vários 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 moleques um entregador da Rappi assim no meio fantástico e também só para contar um caso super emblemático teve um casal de amigos que ia ter um casamento no sábado digamos assim sexta-feira saiu o bebê e o casal ia ser padrinho do casamento saiu o bebê no dia seguinte a menina acordou e o cara não acordava não acordava não acordava não acordava a menina como tinha que fazer salão se preparar se arrumar e tudo mais pensou vou pedir um Rappi para ir acordar meu amigo pediu o Rappi chegou só que a gente quer fazer as coisas com gosto e o Rappi entendeu um pouco errado ele entendeu que o casamento era do cara então ele entrou em pânico e começou a gravar mostrando o cara não fica tranquilo eu vou achar seu noivo vou achar seu noivo vou achar seu noivo chegou na porta no prédio convenceu o porteiro a deixar ele subir porque São Paulo não se pode subir dentro entrar dentro do prédio convenceu acordou o cara e o cara graças a Deus chegou a tempo para o casamento que ele era padrinho e não o noivo mas o entregador o vídeo inteiro é tudo gravado o entregador acabou gravando ele acha que ele está indo acordar o noivo então super curioso também contando agora um pouco de como a gente entende marketing dentro da Rappi vamos falar um pouco qual que é a prioridade? hoje para vocês terem uma noção a gente cresce em uma taxa de 30% por mês no Brasil quer dizer que a cada dois meses e meio a gente dobra de tamanho a Rappi aqui no Brasil como que você garante isso? não tem mágica ninguém vai acordar um usuário da Rappi falar assim eu que já peço o restaurante uma vez por dia vou pedir 1.3 não vai acontecer isso as pessoas não funcionam assim um porque todo mundo tem dinheiro limitado dinheiro não é infinito e dois porque ninguém muda o padrão de compra tão fortemente assim então é super super importante a gente trazer novo usuário a única alavanca de crescimento que garante a gente crescer mais de 5 pontos percentuais por mês é trazendo novo usuário e a grande questão de trazer novo usuário é que no fim do dia é super simples você pega dinheiro chega para os principais players de de performance facebook google twitter e deposita dinheiro na conta deles lindo fácil né só que aí um usuário que poderia custar x acaba custando 3x e aí você perde dinheiro porque o usuário tem que dar um retorno para você para o aplicativo para compensar o custo de trazer ele então a grande discussão é como que você traz o máximo possível de novo usuário mantendo um custo de aquisição super baixo que é o chamado CAC como que a gente faz um pouquinho isso a gente tenta fazer de tudo mas sem ser esquizofrênico e por que eu digo esquizofrênico e aqui é super importante o mundo de pauta de performance é uma loucura existem 20 players eu vi até gente que ajuda a gente a trabalhar nisso com stand existe muita coisa que você possa fazer e é um mundo lindo porque você pega e fala cara tem essa oportunidade aqui tem essa oportunidade ali então é muito fácil você se perder e começar a tirar para tudo que é lado o mais importante nessas horas é você ter um super planejamento entender aonde você quer chegar e como você quer chegar lá e aí como que a gente faz isso lá dentro de casa a gente acompanha CAC então o custo de trazer novo usuário o lifetime value do usuário então é o quanto que ele vai gerar de retorno para dentro do seu aplicativo ao longo do tempo que ele está lá em real time ou seja assim a gente faz gestão diária hora minuto para decidir e para realocar todo o nosso caminhão que a gente tem para investir em novo usuário outra coisa que a gente desenvolveu internamente modelos preditivos de qualidade do usuário porque qual que é a grande discussão ah tá bom o custo de trazer um usuário por canal A é o mais barato de todos ok vamos colocar mais dinheiro lá mas qual que é a qualidade desse usuário X e é super difícil medir a qualidade do usuário quando a gente fala qualidade do usuário e aí a recomendação que eu dou para qualquer um são modelos super simples na teoria a hora que você vai executar é muito difícil mas basicamente você tem que entender qual que é o custo de trazer esse usuário e o custo não só de trazer para a primeira compra mas também de garantir que ele tem um certo tempo de vida no seu aplicativo ou no seu negócio ou o que seja e também qual que é o retorno que ele te gera sem gastar esse que é o grande segredo e é assim que a gente vai medindo e avaliando para entender qual que é o melhor canal de trazer usuário e também vocês não podem nunca ser ingênuos e a gente tenta não ser ingênuo às vezes a gente acaba sendo de achar ah tá bom eu achei a bala de prata eu achei que esse canal é o melhor canal do mundo para trazer novo usuário isso não acontece porque quando você fala do mundo digital é um grande ecossistema então para dar um exemplo prático na vida de vocês vocês vão abrem o facebook no facebook aparece um anúncio da Rappi e você fala ah legal Rappi aqui tudo mais você não clica você vai abre o instagram aparece um anúncio da Rappi ah legal você não clica você abre o twitter aparece um anúncio da Rappi ah legal você não clica você está no seu feed vendo stories aparece um influencer falando da Rappi ah legal você não clica você está dirigindo você vê um entregador da Rappi com uma bag legal você ainda não baixou o app agora pensa que fazendo tudo isso muitas vezes você não baixou o app ainda e aí o que a gente pode pegar e fazer é falar não o canal A é o melhor canal de performance pode desligar todos os outros canais e deixar só o canal A ligado aí o que acontece a sua interação o seu momento de expor sua marca para o usuário acaba de ficar muito menor consequentemente eu te garanto no dia seguinte você vai estar em crise não vai estar sabendo o que fez vai estar em pânico porque você vai falar cara o custo está subindo muito o meu volume baixou o que está acontecendo então por isso é super importante o que a gente chama de portfolio management que é basicamente traquear todos os canais possíveis e aí vocês podem fazer a segmentação que vocês quiserem a gente segmenta super bem vai no último nível possível para entender o que está acontecendo e nunca deixar que o ecossistema de performance morra ou caia impactando você depois que a gente pegou e trouxe todo esse usuário fez todo esse trabalho de entender cara usuário João é um puto usuário bom ele vai me dar tanto de dinheiro eu posso gastar um pouco mais para ele posso dar um cupom de desconto para ele posso dar um cupom de frete grátis para ele posso dar um cashback para ele quem nunca comprou cashback na app a gente começa a trabalhar na retenção do usuário e aqui qual que é o grande desafio que a gente enfrenta hoje quando você fala de retenção é muito simples retenção com gasto então é muito simples pegar e falar assim tá bom para eu manter o usuário eu vou vender a principal pizza da cidade o principal hambúrguer da cidade é um real todo mundo vai comprar e vai ser lindo todo mundo vai ficar feliz só que vai representar um gasto gigante e é uma medida que no longo prazo é zero saudável então como que você garante a retenção orgânica e esse é o grande desafio a retenção sem gasto e aqui a resposta que a gente encontra hoje é 100% focado em personalização então o nosso grande desafio é que a RAP seja o assistente pessoal não do brasileiro não do paulista não do latino mas sim o assistente pessoal do João da Maria do Matheus da Mariana da Natália seja exatamente o app que a pessoa precisa e tenha o timing correto de cada comunicação então se a pessoa é uma mãe que a gente identifique no momento em que o estoque de fralda está acabando para ela comprar a fralda para lembrar se a pessoa não sei gosta muito de comer salada na terça-feira que a gente identifique e fale hoje é dia de você comer salada se a pessoa ama comer junk food que a gente pegue e fale cara prova esse hambúrguer novo que lançou na sua cidade que você não vai se arrepender então esse é o grande desafio para a retenção a partir do momento em que a gente garante a retenção então a gente tem uma saudabilidade do usuário o usuário já está comprado com a Rappi ele não corre o risco de fazer o famoso churn que é sair do aplicativo e deixar de comprar a gente mostra para ele quais são as vantagens de ser um usuário Rappi Prime e a gente começa a intensificar as campanhas e qual que é a grande vantagem aqui de Prime Prime não paga frete então sabe a barreira do frete que você pensa não eu vou comprar putz mas eu vou pagar 4, 5, 6, 7, 8 reais de frete não vou comprar quando você é Prime você paga só R$19,90 por mês e não paga mais nenhum frete não importa se o frete está R$10,00 se está R$5,00 se está R$15,00 e você para de pagar e aqui é o grande segredo porque a nossa frequência quando o usuário é Rappi Prime é em média de 4 vezes na semana então a gente tem uma quantidade expressiva de pessoas que usam o aplicativo da Rappi em média 4 vezes por semana e é aqui que a gente chega no conceito de um app de alta frequência então é diferente de um aplicativo ou de um produto e que tem um tipo de produto super nichado não sei um aplicativo de eletrodoméstico ninguém compra a TV todo dia não conheço ninguém que compra pode ser que tenha alguém que compre ninguém compra a TV geladeira fogão sempre mas as pessoas tem fome tem fome 3 vezes na semana as pessoas tem que fazer mercado as pessoas às vezes precisam de dinheiro para sacar precisam às vezes andar de patinete que é a nossa plataforma de micromobilidade enfim tem N possibilidades que o usuário talvez precise e é aqui que a gente trabalha com a alta frequência do usuário então para fazer um grande compilado de quais são os nossos principais canais de ou exposição de marca ou de aquisição de usuário então a gente trabalha muito forte com influenciador e referral que é o member get member então isso é super relevante para a gente depois programática programática para quem não sabe é quando você entra no site da para ler alguma notícia e tem ali um bannerzinho no cantinho promovendo algo isso é o que a gente chama de programática ou quando você está no joguinho e aparece um anúncio da Rappi a gente tem offline sim a gente não despreza o offline obviamente não é o foco mas a gente está sempre atento a oportunidades a gente tem facebook instagram twitter a gente tem google e a gente tem a salada completa o que eu chamo salada completa é óbvio que sempre surge alguma novidade nesse mundo de performance nesse mundo de pauta que a gente está sempre atento para entender o que é e para como a gente pode usar isso para dentro da Rappi vou contar um pouco de como a gente trabalha com influenciador porque quem vive no instagram deve reparar que a gente tem muito, muito, muito influenciador da Rappi falando todo dia da Rappi porque usa Rappi qual restaurante que pede e tudo mais a gente tem uma estratégia super focada em macro influencer então pessoas super grandes super famosas importantes que constroem mais o propósito da marca e a gente tem uma plataforma de micro influenciador então a gente tem vários influenciadores que pedem para se tornar um influenciador da Rappi porque eles ganham incentivos de acordo com a quantidade de novos usuários que usam o código deles então tem influenciador na Argentina que já comprou um carro só em Rappi crédito imagina você comprar um carro em Rappi crédito algo único a gente tem influenciador que tem um milhão de reais em Rappi crédito na conta então a gente aposta muito alto aqui porque acaba sendo um ganha-ganha para todo o ecossistema então o influencer recebe por estar promovendo a gente a gente ganha um novo usuário e também ganha uma questão de visibilidade de marca porque por mais que o cupom seja só para um novo usuário o influenciador está comunicando sua marca ou comunicando muitas vezes um restaurante que a gente quer promover e a gente vai ganhando a gente faz o uso de digital performance aqui no sentido que a gente faz o tracking de performance o mercado de influenciador aí desculpa se alguém até ficar incomodado com isso eu lembro que no começo quando a gente começou falando não vamos apostar influenciador e tudo mais ele era muito simples era não manda um kit para o influenciador eu vou mandar um produto para ele aí ele vai postar vai que poste tudo mais cara isso é impossível de operar isso em larga escala é impossível de executar me apresente uma pessoa que opera envio de kit para influenciador em larga escala que eu vou falar cara parabéns você é realmente um cara diferenciado a gente optou por não operar assim a gente optou por criar um programa focado 100% em performance que é um performance de acordo com a quantidade de novo usuário que ele traz e obviamente a gente dá alguns incentivos para ele dá alguns incentivos lançou um restaurante novo a gente libera um crédito para ele pedir nesse restaurante em específico mas a gente trabalha sempre mantendo tudo na plataforma online a gente não tem nenhuma interação humana ou física com o influenciador no sentido de kit ou algo assim para vocês terem ideia a gente tem uma quantidade super expressiva de influenciador cadastrado na plataforma que passa dos três dígitos e apenas uma pessoa opera isso porque é 100% online 100% pensado em como você escala isso então algo super importante quando vocês estiverem vendo uma oportunidade de crescimento é como que eu torno isso escalável e zero dependente de um ser humano ficar operando e garantindo que tudo aconteça trazer um caso aqui para vocês do seed do não salvo que a gente rodou em parceria com o twitter então pela primeira vez na história do twitter eles fizeram junto com a gente uma parceira em que a gente ia rodar uma campanha com o influenciador para depois fazer um retarget 100% baseado em novo usuário então basicamente o seed roda a campanha 100% no twitter e a gente aproveita pega os usuários do twitter que assistiram isso e não são usuários da rap e começa a trabalhar em cima deles a conversão final é de mais ou menos 3 vezes a nossa conversão inicial de um criativo da rap então vamos ver o vídeo rapidinho milhares de pessoas estão usando a rap todos os dias mas se você está meio devagar com essa modernidade tudo bem eu vou usar o meu pai como exemplo primeiro você instala o aplicativo e depois aperta no bigodinho digite o seu pedido e espere a entrega pronto isso foi uma série com vários episódios não foi só esse eu trouxe obviamente mais curto para a gente não perder muito tempo mas a grande mensagem aqui é como que você usa influenciador não só no instagram mas no twitter no youtube como que você vai muito além do básico do tradicional que hoje o mercado faz então trazendo um pouco de foto a gente gosta muito de usar o boné que é um asset nosso super valioso então a gente olha muito muito influenciador então todas as vezes que vocês viram esse bonézinho no feed você lê o comentário você vai descobrir que na verdade é um asset da rap e aí tem algo super importante para a gente que é como não perder oportunidades e o que eu quero dizer com isso é quando você trabalha com performance em ambientes de alto crescimento a pressão por entrega de resultado é gigante um dia ruim para uma startup que cresce 30% por mês compromete seu mês então você está sempre tensionado e buscando o melhor possível e muitas vezes você corre o risco de dizer não para uma oportunidade que pode ser super válida para o seu business e você pega e fala não estou sem tempo não vou olhar então é super importante também a gente estar atento a cada uma das oportunidades que podem vir e aí para dar alguns exemplos teve a copinha que a gente fez a entrega da bola na final da copinha teve e depois a gente entregou o boné para os jogadores do São Paulo todo mundo saiu com foto em imprensa no próprio instagram do São Paulo com o boné da Rappi teve Rappi Love essa campanha vou entrar um pouco mais no detalhe a gente entendeu que tinha o valentine's day no mundo inteiro o dia dos namorados é uma outra data mas Brasil paisagem abuticaba a gente gosta de ser diferente e tem dia dos namorados em outra data só que a gente não queria perder a data global então literalmente uma estagiária falou assim cara por que a gente não garante um push personalizado para o seu mozão pela Rappi a gente manda push todo dia imagina você poder mandar uma mensagem de amor com um push pela Rappi algo super diferente a gente foi lá executou e a gente mandou push para várias pessoas obviamente a gente filtrou e leu cada um deles deu um super trabalho a gente teve que parar o time inteiro porque tinha conteúdo super agressivo e um caso curioso uma pessoa preencheu e mandou abriu uma reclamação com suporte abriu uma requisição digamos assim e a pessoa colocou gente por favor não enviem um push eu estava bêbado e coloquei o telefone da minha ex-namorada e eu namoro então não enviem hipótese alguma porque vocês vão ferrar com a minha vida felizmente há tempo a gente conseguiu evitar o envio e tudo ocorreu bem carnaval carnaval todo mundo quer participar todas as marcas querem participar cotas de patrocínio gigantescas e tudo mais estava um dia no escritório uma amiga minha me mandou uma mensagem assim Fê me manda o logo da Rappi em alta definição e eu falei mas por que você quer o logo ah não a gente vai fazer uma fantasia da Rappi e eu falei como vai ser a fantasia ela me mandou ela e as amigas estavam montando um body laranja com frases relacionadas a delivery entrega enfim e com o bigodinho da Rappi embaixo e eu falei aí tem uma oportunidade então a gente pegou fez uma reunião com ela e as outras amigas e elas acabaram montando uma confecção para produzir fantasia para o carnaval para a Rappi então o que a gente espalhou não foram tantas que a gente conseguiu produzir a tempo porque foi super em cima da hora mas gerou um puta buzz das pessoas falarem cara que demais a Rappi tem fantasia também e tudo mais e vira e mexe a gente vê quando tem dia de fantasia em escolinha sempre alguém marca a gente no Instagram com o filho com uma mochilinha da Rappi como se fosse um entregador outro ponto é a gente tem uma Kombi então vocês às vezes podem estar dirigindo por São Paulo e vocês vão ver uma Kombi da Rappi super laranja indo para lá e para cá que a gente usa para ações táticas de guerrilha e muito mais então para mostrar um pouquinho para vocês agora o vídeo da copinha o vídeo da Rappi o vídeo da Rappi obrigado então super legal uma ação tipicamente de guerrilha então foi uma oportunidade também por meio de amigas em comum que a gente tem com a federação surgiu a oportunidade a gente foi lá executou rápido isso foi tudo executado em duas semanas tempo de decidir aprovar e executar então o importante é mover rápido para oportunidades que acabam surgindo para a gente e também a gente faz muito evento com Rappi Pay que é uma fotinho que tem Rappi no fundo para terminar conclusão principais pontos problemas geram novos negócios então você nunca deve pensar ah eu vou criar um novo negócio e as pessoas vão vir porque meu negócio é legal não as pessoas vão para um novo negócio no momento que elas têm um problema enxergam que esse novo negócio é a solução para aquele problema dele e pessoa pode ser pessoa empresa órgão público enfim N possibilidades a Rappi é isso as pessoas têm um problema elas têm falta de tempo como que a gente complementa e devolve tempo para as pessoas é um pouco isso escute seus clientes suas dores algo super importante que a gente faz o botão qualquer coisa tudo que vocês veem na Rappi como ela é hoje sai do botão qualquer coisa então no começo a gente tinha só restaurante e supermercado basicamente um dia uma pessoa pediu saque pediu dinheiro em cash a gente no botão qualquer coisa a gente foi lá lançou o botão de saque um dia uma pessoa pediu comida para cachorro a gente foi lá e lançou o botão pet shop um dia uma pessoa pediu remédio a gente foi lá e lançou o botão farmácia e assim sucessivamente e algo que a gente gosta muito de praticar é a principal liderança dentro da Rappi a gente tem sempre uma lista de usuários em que a gente entra em contato pessoalmente para entender o lado do usuário qual que é o grande risco é você ficar muito no seu mundo na sua bolha e às vezes você acaba não vendo as verdadeiras dores do usuário o que os usuários estão precisando e como que você pode ir lá complementar eles terceiro ponto marketing é muito mais que um logo ou um branding puro hoje em dia meu pai era marqueteiro eu fiz economia fui trabalhar em vendas depois trabalhei primeiro eu trabalhei com private equity supermercado financeiro depois fui trabalhar com vendas depois com gestão de receita então otimização de receita e aí você pensa como você foi parar no marketing eu também não sei até hoje mas o ponto é que marketing deixou de ser algo super tradicional e passou a ser uma ferramenta super poderosa que envolvida junto com produto e outras áreas dentro da organização realmente drive o crescimento da sua base de clientes da sua base de usuários e do seu faturamento no fim então é super importante ter esse mindset que marketing é muito mais amplo do que o logo ou do que um slogan é muito mais do que isso muito foco no digital a gente está no mundo hoje em que existem mais pessoas que assistem futebol pelo youtube do que na principal emissora do país a gente está em um mundo que é cada vez mais digitalizado isso é Brasil não estou falando da China Estados Unidos Noruega eu estou falando mercado brasileiro então esqueçam um pouco a mídia tradicional e comecem a olhar com mais carinho na mídia digital para quem não olha para quem já olha a mídia digital lembrem que a mídia tradicional muitas vezes é super importante para te embasar com uma parcela da população que você às vezes comunica super mal então também não falem vou desconsiderar a total mídia tradicional não erro lembrem da definição do ecossistema o mundo é um ecossistema você tem que estar presente no ecossistema por completo depois nunca perca oportunidades nunca digam não para uma ideia que surge no seu e-mail ou para algo que você fala cara isso é irrelevante não vou fazer não faz sentido nenhum a gente está para soltar algo gigantesco nos próximos meses que vocês vão saber e vão até lembrar desse dia mas te dar um exemplo que a gente soltou recentemente a gente estava discutindo e falando cara a gente tem que fazer algo diferente algo diferente o que o brasileiro gosta todo mundo faz churrasco ou todo mundo joga futebol ou todo mundo joga videogame enfim tá bom mas onde que está a dor na vida a gente pensou futebol era na época da Copa América ainda futebol qual que é a posição que ninguém nunca quer ser goleiro ninguém quer ser goleiro é sempre no dois ou um ou o pior vira o goleiro eu era o goleiro quando eu era pequeno o pior goleiro então a gente pensou cara isso é um puta sofrimento uma puta dor para um potencial usuário a gente tem milhares de entregadores cadastrados na plataforma será que alguém toparia ser goleiro a gente mandou uma resposta e uma pesquisa 85% respondeu que sim foi aí que a gente lançou recentemente um botão onde você pede um goleiro para jogar na sua pelada então e por que? qual que foi o insight? o insight foi tinha um problema por menor que ele seja mas você pensar ah tá bom mas é só colocar outra pessoa lá é um problema as pessoas enfrentam esse problema é desagradável ser goleiro quando você não quer ser goleiro e se o entregador quer ser vamos aproveitar e juntar os dois e a gente criou esse botão de goleiro que tá começando parou a fase de teste semana passada e agora a gente tá começando a divulgar e alavancar outra coisa super legal para comentar que a gente tá fazendo hoje começou literalmente hoje aqui na cidade de São Paulo tá muito 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 frio certo? tá congelante todo mundo tem agasalho antigo em casa blusa casaco só que as pessoas não tem o tempo do que? de pegar e levar pra algum lugar concorda? o pessoal fala puta, tô sem tempo tem que levar até instituição A ou até supermercado B e tudo mais só que e se você conseguisse levar pra outra pessoa? e aí a gente lançou um botão que é agasalho agora o nome em que você pode tanto doar monetariamente pra compra de agasalho como explica exatamente como que você faz a entrega do seu agasalho via RAP pra um lugar um ponto de coleta e o melhor é se vocês pegarem e abrirem o Instagram da RAP e verem nossa sequência de stories tem um cupom que você pode fazer a entrega 100% gratuito então você consegue fazer o bem sem nenhum custo meramente pegando aquele seu casaco antigo e permitindo que uma pessoa receba ele é isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês muito obrigado a todos espero que tenham gostado Aplausos